A TI é uma prioridade dentro da Prefeitura de São Paulo? Sem dúvida nenhuma. A TI é considerada o backbone de gestão da Prefeitura. Todos os sistemas que hoje rodam compartimentadamente dentro das autarquias e das secretarias, apesar de estarem todos dentro da Prodan, são tratados de maneira individualizada por cada cliente. Um dos nossos maiores desafios é fazer a conexão desses sistemas, dessas bases de dados, de maneira a dar maior fluidez, dar maior convergência de dados, dar maior rapidez, tanto dos processos do governo quanto dos próprios processos do cidadão. Quando você fala nessa integração, você veio da iniciativa privada para a iniciativa pública. Quais são as dificuldades que você sente nos dois mundos? Olha, eu acho que o senso de urgência é o maior deles. Algumas dessas maiores travas que a gente tem são os marcos legais, então o setor público realmente tem uma série de formalidades que precisam ser cumpridas antes das decisões serem tomadas, ou imediatamente após a tomada de decisões, que retarda um pouco a implementação das soluções. Mas, a partir do momento em que a gente identifica essas travas e pode propor soluções, inclusive no marco legislativo, a gente tem feito isso, dentro do universo da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura apresentou um projeto de abolir o uso do papel até 2018. O que é preciso fazer? Como é que está esse trabalho? Como que começa isso? Olha, não é só abolir o papel. Quando a gente fala em abolir o papel, significa abolir o papel, a caneta e, principalmente, o carimbo. Então, um dos processos que a gente está fazendo, na parte, por exemplo, da licençamento de abertura de empresas, que é o projeto que a gente chama de Empreenda Fácil, ele vai consolidar as licenças que uma empresa precisa para autorizar seu funcionamento, em vez de uma série de autorizações de cada uma das secretarias, que normalmente são aqueles quadros que ficam que o contador põe ali na porta da empresa, ou atrás da porta, em um único papel, que é um licenciamento eletrônico. E que vai estar impresso pró-forma, porque, na verdade, aquele tipo de informação está disponível para qualquer interessado dentro do portal de consulta da internet, tanto dos fiscais, quanto de um cliente ou do próprio empresário. Com o tempo, a gente espera que até a existência daquele papel, daquela licença única, impressa, fique desnecessária, podendo cada um validar a existência através dos canais de internet. Já começou o processo? Vocês já estão montando a parte de TI para isso? Sim, sem dúvida nenhuma. O roll-out desse processo está planejado agora para o final de abril, ele é bastante complexo, porque ele inclui não só os sete, oito secretarias do município de São Paulo, mas também junto a comercial, órgãos do Estado, a Secretaria Estadual da Fazenda, e também o governo federal, através do SERPRO e da Receita Federal. Como é que a Prodan vê e vislumbra o uso do Big Data? De novo, vai ser uma decorrência desse processo. A partir do momento que a gente tiver consolidado essas bases, eu vou ter uma extração de dados para a nossa inteligência, inteligência do governo principalmente, para conseguir direcionar os rumos que a gestão quer ter, para incentivar determinadas áreas de empreendedorismo, ou ações de política pública. Isso hoje realmente não existe. Então, as pesquisas são feitas, como a gente chama, catar na unha. Alguém puxa um relatório aqui, levanta, etc. Os dados não estão organizados dessa maneira ainda. Mas dentro dessa gestão, é nosso desafio número um, montar essa área de Big Data que já está sendo construída. No ano passado, foi feita uma licitação para uso de computação em nuvem. Como é que está a implementação? Já começou? Não, a gente ainda não começou a implementação. Existem alguns questionamentos em função da estratégia de nuvem. Nossa diretoria entende que colocar na nuvem é fácil, mas a gente tem um grande problema quando precisar tirar da nuvem. E, nesse caso específico, não é uma vontade per si da Prodan. Então, a oferta do armazenamento na nuvem, ou no servidor de máquina virtualizada, ou mainframe, ou qualquer outra das plataformas que a gente tem, ela é decidida, em última instância, pelo cliente, pelos nossos clientes, que são as secretarias. Então, são eles que vão determinar em que momento a gente vai migrar para essa plataforma.